E aí Uma hora e meia ou duas horas de descanso? Não sorriso para a câmera Não está filmando porra nenhuma Aguenta o que? Você está aqui? Também tem um amigo Não pode assistir em casa Aleirão, como é que você vai ficar para o seu pai que não é Matuí Vai ser uma jogada sensacional De Cardoso para Cardoso Cardoso? Cardoso descendo em peso Dupla de minhaceira já não É arte, toma aqui Que incrível foi, cara A gente tem uma camisa Como é que é? Schmurfen Uma porrada de schmurfen na camisa É verdade você Não olha para cada um É para mim É para mim Esses morreram Não é para mim É para mim Não é para mim É para mim Aí eu faço É para mim Esse é para mim O que é que eu faço? Caramba Vou criticar O que é que é que é? O que é que é? Não é para mim O que é que eu faço? Olha, olha Aqui é que eu faço Eu acabei de me dar O que é que é que é que é eu Pra casa. Pra casa. Vou tirar um roupa aqui, meu irmão. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Não, ó, tchau, tchau. Não, ó, tchau, tchau. Não, ó, depois chegaram. Bora começar aí, galera. Bora começar aí, galera. Vai criar, vai buscar. Vai, cara. Viu? mij.,ixel ca... Porco... Carriol assuming, palavra... Falá, falá, falá. Tchau. 生, Bitcoin... Aí doce, Kenrich this incredibly... ...Nariela? Paraíso. Chester. 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 Ula. Era. Obrigado.